Hoje a gente vai editar algumas fotos que eu fiz com esse iPhone SE de 2016 aqui. Será que dá pra conseguir um bom resultado com ele? Bom, então eu já fiz aqui a importação das fotos pro Lightroom pelo próprio celular, né? E aí ele sincroniza nas minhas bibliotecas, em todos os dispositivos que eu tenho, o Lightroom. Todas essas fotos aqui, elas estão em JPEG, porque eu fotografei utilizando a câmera nativa do iPhone SE. Que é muito mais rápida, é muito mais fácil, né? Dali de você quer captar alguma coisa, você entra direto na câmera do iPhone e mesmo num celular mais antigo como esse, ainda funciona muito bem, assim, é muito irresponsível, é muito rápido. Então fiz essas fotos utilizando câmera nativa, né? E por conta disso, todas essas fotos são em JPEG, não fotografei em RAW. Ainda assim, tem um preço que é a qualidade final do arquivo não é muito legal, né? Os JPEGs desses iPhones mais novos, pelo menos, não tem uma estética de cor, assim, que me encanta. Não é uma coisa que eu gosto tanto assim. Então essa praticidade tem um preço e a gente vai dar uma editada nessas fotos agora, dar uma olhada também em tudo que eu fotografei, porque eu também não vi tudo direito, pra ver o que dá pra gente fazer e o que dá pra tirar de um IQ ou JPEG mais antigo como esse. Então vamos começar com essa foto aqui, que eu fiz essa semana no trem. E, assim, de cara, não é uma foto que me agrada muito, pelo fato de que eu fiz, quando eu tava dentro de um trem, em movimento, então eu tava no modo manual da câmera, então isso fez com que a gente tivesse um shutter na câmera um pouco mais lento, tá vendo? O que causa esses borrões de movimento. Também tem coisas esteticamente, assim, não é uma composição que diz muita coisa, se é que eu posso dizer assim, né? Tem essas luzes também da parte de dentro do vagão que eu tava. Quando eu fiz essa foto, eu tentei colocar, né, compor um pouco mais de céu. Era uma tarde, assim, meio chuvosa, né? Tava pestes a chover pra caramba, então o céu, ele tava desse jeito e aí eu quis fazer essa foto. Mas é uma foto que eu acho muito interessante, não. Mesmo fazer algum tratamento, dá pra dar uma recuperada aqui e tal, do céu, mas não é o que eu gosto muito. Então a gente vai pra próxima foto. É interessante isso também, né, saber que nem todas as fotos que a gente vai fazer, isso vai pra qualquer fotógrafo, nem tudo, que a gente vai clicar, vai ser incrível. A verdade é que às vezes a gente sai pra fotografar, volta na rua e fotografa e a gente acaba voltando pra casa, sem nada, assim, sem nada que é interessante. Então a próxima foto é essa daqui, que a princípio a minha ideia era tentar criar com essa janela, né, com essa janela aqui na entrada do trem, um tipo de moldura e colocar nessa moldura uma pessoa passando e tal. Mas acabou que eu acho que tá muito claro, tudo muito claro aqui nas bordas da imagem, o que pra mim não serve muito como uma moldura, e também eu acho que o rapaz aqui, ele tá muito desfocado, ele tá com um desfogo muito grande, então mesmo, acredito eu, que mesmo tentando vir aqui na claridade, na verdade no desembaçar, e tentar recuperar um pouco disso, não fica algo muito interessante, pra mim, pelo menos. Então a gente vai pra próxima foto. Essa foto aqui eu gosto bastante, já assim, a composição eu acho que ficou muito interessante, com muitas linhas direcionando o nosso olhar, né, pra onde essa menina tá indo. Tem uma luz muito interessante saindo daqui, né, desse lugar aqui, que ela tá prestes a entrar. Então, todas as linhas levam a gente, assim, pra ela, o que eu acho que é muito legal. E eu gostei bastante do resultado, assim, isso era um prédio comercial aqui pela região, e eu achei que ficou interessante. Então essa vai ser a primeira foto que a gente vai mexer. Olhando pra essa foto, assim, eu acho que ela ficaria legal, com cores muito contrastantes e puxadas um pouco mais ali pro azul, dando uma cara mais cinematográfica, né, talvez puxando um pouco pro verde também, o que pode ser interessante. De cara, o que eu posso fazer nessa foto aqui, que eu acho que talvez seja interessante, é recuperar um pouquinho dos highlights. E não dá pra recuperar muito, né, é... Como é um JPEG de uma câmera num celular antigo, não vai recuperar muito. Vou contrastar. Vou contrastar. E já vou mexer aqui na temperatura e puxar um pouquinho mais, pra uma cor mais fria. Vou mexer na textura, vocês sabem que eu gosto bastante. Mas dá muito pra também não acabar com essa imagem, né, não tem muita informação pra puxar. Vamos ver se... Tentando criar aquele estilo pro-mist, fica interessante. Eu acho que já tá bastante interessante do jeito que... Que tá. Acho que tá bacana. Vou colocar um pouquinho de vinheta, pra gente direcionar ainda mais o nosso olhar pra... A moça. Vou fazer uns ajustes mais finos aqui na vinheta. Diminuindo o ponto médio dela, né, e arredondando um pouquinho mais. Deixando... Bem difusa aqui essa... Essa vinheta. Talvez até adicionando um pouquinho mais. Legal. Vou mexer um pouquinho... Na nitidez. Eu vou mexer um pouquinho agora aqui nas curvas da imagem. E vou deixar ela mais escurinha. Realmente pra gente ter... Os pontos de... Atenção dessa imagem. E ser justamente ela e pra onde ela tá indo, né. Eu acho que essa imagem pode se beneficiar um pouquinho de uma correção, né, de perspectiva também. Ó, e o Lightroom faz um upwrite automático. Acho que ele sempre fez, né, na real. Ó, vamos clicar aqui pra ver o que que ele faz aqui pra me ajudar. Isso é o antes, isso é o depois. O que é o antes? O antes? O antes? O antes? Fiz um outro trabalho. Esse azul. Esse azul. Esse é o antes. E esse aqui é o depois. Gostei do resultado. Eu vou até copiar as configurações aqui dessa... Dessa composição. E talvez a gente consiga até usar isso em alguma outra composição que eu fiz aqui na... É... Aqui mais pra frente, né. Essa aqui é outra foto, né. Ela já tava entrando. Eu não gostei muito... Do fato dela já tá tão aqui... Na cara da... Da entrada, né. Acho que aqui no meio do caminho ficou muito mais interessante. Essa daqui eu também não curti muito. É... Por conta dessa placa aqui, né. Eu tava na estação Adolfo Pinheiro. E tinha essa placa aqui cobrindo as pessoas que estavam aqui atrás, né. Essa imagem eu acho que ficaria muito interessante se não tivesse isso daqui, né. Então eu conseguiria colocar, por exemplo, cada pessoa numa dessas portas de vidro. E aí eu acho que a composição ficaria muito mais interessante desse jeito, né. Infelizmente, não rolou. Então, próxima foto. Essa daqui eu gostei bastante, né. Dessa sessão de fotos, na real. Eu gostei bastante dos resultados. Eu até cheguei a postar uma dessas aqui no... No... No story meu dessa semana, né. E... Toda essa série aqui eu achei legal. É... Por conta... Dessa luz que tava vindo, né. E também dessas linhas que direcionam o nosso olhar pro centro da imagem. Eu postei essa daqui, mas todas as outras, assim, eu gostei bastante das pessoas passando e tudo mais. Vou colar a mesma configuração que eu fiz naquela primeira foto nessa daqui. E vamos ver... Que resultado que eu... Tenho. Ah. Eu acho... Assim, de cara, ela ficou bem cinematográfica. Assim como eu também... É... Assim como também foi meu objetivo na primeira imagem, né. Eu... Vamos fazer um ajuste de perspectiva aqui, ó. Fez um bom trabalho o Lightroom. E... Esse é o antes. Esse é o depois. E sinceramente, eu não acho que eu mudaria muita coisa nessa imagem, não. Então, o máximo é aumentar um pouquinho a exposição pra gente ter um pouco mais de informação na imagem. Pra mim, ficou muito legal. Essa imagem aqui. Bom, até agora, duas imagens. Gostei, assim, bastante de duas imagens. Vamos ver a próxima. Tá. Eu fiz essas duas fotos aqui do trem, né. É... Tentando pegar essa perspectiva central, né. Fazer o nosso olhar ser direcionado pro centro. Porém, eu tava numa curva aqui. O que fez com que... É... A perspectiva ficasse... Ficasse, assim, toda zoada. E eu acho que... Nem o Lightroom aqui, eu tô no automático. Ele vai conseguir... Resolver isso de um jeito... Legal. É... Não resolveu. Não resolveu de um jeito legal. O que, pra mim, já... Faz eu querer descartar a imagem. E vamos pra próxima. Ah, essa sessão aqui... Eu achei bastante interessante. Todo o movimento aqui, dessa imagem. Vamos dar uma olhada em todas. O que eu gostei, eu gostei dessa imagem aqui e dessa daqui. Porque eu acho que, além da gente ter uma perspectiva interessante, Também tem um movimento aqui, dessa pessoa e dessa pessoa e até dessa pessoa aqui, Que ela tá num ângulo muito parecido com a sombra das pilastras aqui da estação. E eu acho que... Isso é muito legal, cara. Ficou bastante interessante. Gostei. Eu vou copiar a mesma configuração... Daquela imagem. Vamos corrigir a perspectiva. Subir um pouquinho a exposição pra gente ter mais informação aqui. Da vez, clube-bombo que saem mais. Vê a pinch. Vou aumentar um pouquinho mais a nitidez E eu vou mexer nas curvas de novo E deixar um pouco menos Escuro Gosto, gosto bastante Esse é o antes E esse é o depois Eu acho que essa imagem também ficaria interessante Por conta de todas essas sombras Ela ficaria interessante em preto e branco Vamos ok Só que aí em preto e branco a gente Trabalhou de um jeito um pouco diferente Eu acho que aqui dá pra ser mais contrastado Eu acho legal que a gente também não cria o posto das pessoas E tem várias sombras Assim, sombras parecidas Essa imagem Que eu acho que Faz ela ficar interessante Tá ok Gostei Gostei bastante Então de todas essas fotos que eu mostrei pra vocês Eu acabei gostando muito mais dessas três aqui E eu acho que esse quadro aqui no canal pode ser um quadro muito interessante pra mostrar algumas fotos que eu faço por aí Durante a semana Mas nem sempre eu consigo, por exemplo, estar com uma GoPro filmando o processo Que não é necessariamente Que não é necessariamente um momento em que eu tô gravando pro canal e faço um vídeo em primeira pessoa fotografando Se vocês gostaram desse formato Comenta aqui embaixo pra mim Se vocês gostariam que eu Continuamente Fosse trazendo essas outras imagens Que não necessariamente eu filmei Eu fazendo Mas que pode ser legal A gente Juntos aqui Editar E vocês verem um pouco mais Do meu processo Comenta aqui pra mim Então muito obrigado Dá um gostei aqui embaixo Se inscreve no meu canal Pra receber mais conteúdo Como esse meu amigo E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.